A justiça do Amazonas recebeu só este ano mais de 5 mil pedidos de medidas protetivas feitas por mulheres contra companheiros violentos. Mesmo com a aplicação da lei Maria da Penha, os casos de violência explodiram nos primeiros seis meses deste ano. Essa mulher casou com um agressor aos 17 anos. Tiveram dois filhos. Estão separados há quase oito anos, mas ela ainda tem lembranças não cicatrizadas da violência sofrida. Você não acha uma fórmula, um meio de pedir socorro, então você se sentiu nada na vida. Eu fui por muito tempo que eu fiquei assim. Ela teve depressão. Precisou de tratamento psicológico fornecido pelo poder público. Nós temos casos com mulheres que já têm 15, 16 anos que passam por esse tipo de violência. Às vezes elas acham que só é a violência física, mas o que maltrata mais é a violência psicológica. Um dos principais instrumentos de proteção das vítimas é a medida protetiva decretada pela justiça. Essa lei só funciona quando nós damos vida a ela. Depende de mim, depende de você, depende de cada instituição que compõe a rede de proteção à mulher. Só no ano passado, a Secretaria de Segurança Pública registrou mais de 25 mil casos de violência doméstica. São casos de lesão corporal, difamação, violação de domicílio e outros tipos de ocorrências. De janeiro a junho deste ano, 13.042 mulheres foram vítimas de violência doméstica. É o afastamento do agressor do lar, é o limite mínimo fixado entre o agressor e a vítima. E ele também não pode chegar nem próximo à vítima, nem aos familiares dela, nem às testemunhas do fato. Só este ano, de janeiro a agosto, a justiça recebeu 5.031 pedidos de medidas protetivas. Além da delegacia, as vítimas também podem procurar a Defensoria Pública e o Ministério Público do Estado. O descumprimento é um crime, quem descumpre medida protetiva pode ser preso em flagrante. Além da prisão, ele vai responder a um novo processo por este descumprimento. Essa vítima tomou uma atitude e hoje faz questão de ajudar outras mulheres. Hoje eu me sinto livre e consigo ir à luta e ajudar outras mulheres. Em uma mulher, não se bate nem sequer com um buquê de flores. E a gente ainda continua falando sobre violência. Uma dupla foi presa depois de assaltar e agredir um idoso no centro de Manaus. Um dos suspeitos ocultou a identidade e tentou se passar pelo irmão para escapar da prisão. Leonardo Renan Dias Pontes e Tiago Nazaré Araújo foram presos na madrugada desta quinta-feira. Eles aparecem nestas imagens de câmeras de segurança roubando e agredindo um idoso. Este crime aconteceu na última terça-feira, no centro da cidade. Os dois foram presos em um quarto de hotel na rua Quintino Bocaiuva. Com eles também foram apreendidas 30 porções de entorpecentes. Tiago desfriou um soco contra aquele senhor de idade. Então, o vídeo daquela câmera foi compartilhado pelas redes sociais e isso gerou uma revolta na população. Tiago já havia sido preso no mês passado. Na ocasião, ele apresentou a identidade do irmão. Como o irmão não tinha nenhuma passagem pela polícia e por eles serem muito parecidos, ele foi solto. Desta vez, ele tentou aplicar o mesmo golpe, mas não deu certo. Identificamos a foto, verificamos que não era, confirmamos através da tatuagem e está aí o resultado. A sociedade tem uma resposta sobre essa ocorrência. No vídeo, é possível ver uma terceira pessoa que também está envolvida. Ele ainda não foi identificado, mas a polícia investiga o caso. E outros destaques policiais você vai conferir agora no nosso Giro de Notícias. Duas pessoas foram presas em flagrante pela polícia civil com 35 quilos de drogas. A dupla estava em uma embarcação atracada no porto da Manaus Moderna. Fernando Garcia Vargas, de 27 anos, e João Batista Pérez Brasil, de 40, foram presos com 30 quilos de maconha e 5 de oxi. O ex-presidiário André Luiz Vasconcelos da Silva, de 37 anos, foi executado com 14 tiros na noite desta quarta-feira. O crime aconteceu na rua Clarindo de Queiroz, no São Francisco, zona sul de Manaus. André Luiz já foi preso duas vezes por tráfico de drogas. A polícia acredita que o crime tenha sido um acerto de contas. Uma jovem suspeita de assaltar um motorista por aplicativo foi presa na zona centro-oeste de Manaus. Andreína de Souza Eleutério, mais conhecida como Nina, foi presa no bairro Redenção por uma equipe do 17º Distrito Integrado de Polícia. O assalto ao motorista teria acontecido no último dia 31 de julho. E um usuário de drogas foi baleado no peito durante uma tentativa de homicídio no Morro da Liberdade. A vítima conseguiu fugir dos atiradores e foi encontrada pela polícia escondida embaixo de uma palafita, no beco da vovó, como é conhecido no igarapé do bairro. Agora a gente muda de assunto, vamos falar de política. O Senado Federal recebeu no início da tarde de hoje a proposta da reforma da Previdência. A proposta chega ao Congresso Nacional depois que a Câmara dos Deputados concluiu na noite da quarta-feira a votação em segundo turno da proposta. Todos os destaques que pretendiam retirar partes do texto para modificar a PEC foram rejeitados. Os senadores assumem agora a missão de votar em dois turnos o texto da reforma. A PEC foi lida em plenário pelos congressistas antes de ser encaminhada para análise na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso. E veja a seguir, mais de uma tonelada de carne estragada é apreendida em estabelecimento comercial de presidente Figueiredo. Agora são 18 horas e 35 minutos, o Jornal em Tempo volta já.